Bíblia Sagrada És a palavra de Deus És o mapa da jornada Dos que seguem para o céu És a carta enviada Que o Atalaia tem na mão És as velas da jangada Dos que levam a salvação Livro de amor Livro que nos dá prazer No Salvador No Espírito e no Saber Livro bendito Só em ti pode habitar A palavra de amor Que dos lábios do Senhor Saiu para em ti falar Bíblia Sagrada És o livro de fulgor És a joia rejeitada Pelo fulgorador És o livro para a senda Contra o horror da corrupção És o livro que nos manda Falar desta salvação Além do fulgor Que nos traz Livro do Senhor Livro do céu Que transforma o pecador Livro do céu Amado Bem-aventurado Bem-aventurado são Os que cantam o louvor Que registras com amor Pela nossa salvação Bíblia Sagrada Música És a luz do meu Brasil És a lança e a espada Deste povo varonim És dos dedos o brilhante És do jardim a linda flor És a luz mais radiante Que nos mostra o salvador Tu vens de Deus Livro santo de Jesus Dos altos céus Revelaste a nossa cruz Livro que cobra Do poder do salvador Livro que nos revelou Como Deus a nós amou És a voz do Redentor Música A Música Legenda por Sônia Ruberti